E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu trouxe comprinhas da Shein, que inclusive, aqui dentro desse pacotinho tem uma coisa que foi a primeira vez que eu comprei na Shein e eu espero que vocês gostem. Bom, gente, eu já vou começar pelo negócio que eu nunca comprei, porque eu não gosto desse negócio de suspense, então a coisa que eu nunca tinha comprado na Shein é bolsa. Deixa eu tirar desse plástico. Por incrível que pareça, eu nunca tinha comprado bolsa lá na Shein, eu só tinha comprado na Shopee. Daí eu vi essa bolsinha aqui que eu achei tão fofa. E ela tem um material assim que é meio um... Não sei como descrever, gente, não sei se é tipo um veludinho ou alguma coisa assim, mas é bem gostosinho o tecido. Tem esses dois fechos aqui, ela pode ser carregada assim, né, de mão. Ou, veio até com um plástico aqui pra não deformar ela, né? Ou ela pode ser usada com essa alcinha aqui, eu achei muito fofa. Por dentro, o acabamento dela não é lá essas coisas, né, só a costura mesmo, não tem bolsinho interno, nem externo, nem nada. Mas eu achei ela bem bonitinha. Eu já tava querendo mesmo uma bolsa desse tamanho, porque as bolsas que eu tenho ou são muito pequenas ou são muito grandes. Então eu já tava procurando uma bolsa assim média, eu amei. Ah, gente, e aproveitando o vídeo, me conta aqui embaixo nos comentários se vocês têm sido taxadas nas compras da Shein, porque foi uma novela isso, né, eles resolveram começar a taxar realmente as pessoas. Mas se eu não me engano, tá ainda naquele lance de acima de 50 dólares. Eu ainda não recebi taxa em nenhum pacote, nem antes da novela e nem agora depois da novela. Mas me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, porque se vocês estiverem sendo muito taxadas, eu acho que nem vale tanto a pena assim continuar com vídeos de Shein aqui no canal, né? Embora eu não esteja sendo taxada. Mas, enfim, vamos para o próximo produto desse pacotinho. Próximo produto desse pacote é uma coisa que eu vi lá, que eu fiquei muito curiosa, que é um Curvex térmico. Eu já testei uma vez um Curvex térmico, que se eu não me engano era da Avon, eu comprei na Avon. Só que ele não era Curvex, Curvex. Ele era um pentinho assim, que a gente penteava os cílios assim e ele esquentava. Só que esquentava bem pouquinho, não fez muito efeito, ele era pilha. Esse daqui que eu comprei é... veio com uma instruçãozinha aqui, ó. Esse aqui que eu comprei é USB, então ele carrega no computador, né? Ou naqueles adaptadores de celular. Ele veio aqui nesse estojinho de plástico. E ele é assim, ó. Daí aqui a gente coloca nos cílios. Ainda não testei, eu já vi a Isamantini testando esse Curvex. Inclusive já estava aqui, eu já tinha comprado, mas eu nem sabia como é que ele funcionava. Mas ele... eu acho que ele já veio com uma carguinha, ó. Porque a gente segura aqui o botãozinho e ele acende, ó. Então ele tem essa indicação aqui verdinha, que é uma quentura média, digamos assim. E a gente aperta e segura de... não. A gente aperta e segura. Daí a gente aperta de novo e ele fica azul. Eu acho que esse azul aqui é a quentura, tipo, máxima. Daí a gente segura novamente e aperta e ele desliga. Olha, eu ainda não testei, mas eu tô super curiosa pra testar. Eu só achei estranho que ele não abre tanto aqui, né, no... No coisa aqui do colocar os cílios, mas... Gente, eu tô curiosa pra testar, realmente. Então, ó, lugarzinho que ele encaixa aqui o USB aqui do lado. Então, provavelmente, muito em breve, vocês vão ver esse teste desse produto aqui no canal. E lá nas minhas redes sociais também. Próximo produto foram essas faixas de cabelo que estão super em alta. Tá todo mundo usando. Na verdade, eu já tinha comprado um kitzinho desse aqui na Shopee, mas deu problema lá na entrega e eu não recebi. Então, eu comprei esse kitzinho aqui com quatro, que veio essa daqui com esse tom mais nudezinho. Eu gostei porque ela é maiorzinha. A outra que eu comprei, eu acho que era um pouco mais fina. Ainda bem que não chegou. Mas eu comprei esse kit que veio com esse tom nudezinho. Daí veio com esse tomzinho aqui que eu chamo de doce de leite, né? Tem gente que chama de camelo, café com leite, não sei. Daí veio esse outro aqui, que é a marronzinha. E a outra aqui é a preta, basiquinha mesmo. Não quis comprar branca, não, porque eu acho que branca suja muito, né? E aqui na testa também, que eles costumam suar, eu acho que ia ficar manchada logo. Então, comprei essas quatro aqui e já tô louca pra usar. Próximo produto tinha um acessório de cabelo, que eu já tava louca também por uma... Eu chamo de piranha, tá, gente? Não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Mas eu chamo de piranha por causa dos dentinhos também, né? Então, essa daqui é bem grandona. Deixa eu colocar aqui só pra vocês terem uma noção, ó. Ela é bem grandona. Então, pra fazer um penteado aqui atrás e prender o cabelo assim pra cima, eu acho que ela vai ser ótima porque ela pega bastante cabelo. Ó. Achei bem bonita a branquinha, é bom que contrasta com o tom do meu cabelo, né? Tinha umas outras cores lá, mas eu gostei dessa daqui. É num plásticozinho normal, mas eu gosto muito dos acessórios lá da Shein, porque eles são de muita qualidade. Eu nunca tive problema com nenhum que eu comprei até hoje, então já estou louca pra fazer algum penteado também. Inclusive, deixa eu fazer um aqui. Deixa eu virar de costas pra vocês verem. Não sei se tá dando pra ver, mas espero que sim. Ó, daí ele fica assim, né, o cabelinho pra cima. Tenho gostado de fazer penteados, então acho que eu vou começar a postar mais penteados lá no Instagram. Então já estou louca pra experimentar fazer um penteado. E na verdade foi só isso nesse pacote, gente. Mas eu tenho vários outros pacotes da Shein aqui pra poder mostrar pra vocês, então podem se inscrever aqui no canal, porque ainda vem muitos vídeos de comprinhas da Shein e da Shopee também por aqui, tá? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o like também pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo de comprinhas e trazer cada vez mais vídeos nesse estilo aqui pra vocês, tá? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!